E dezenas de voluntários foram mobilizados para a limpeza da lagoa do bairro Interlagos, em Linhares, no final de semana. A iniciativa foi da loja maçônica Vigilância e Progresso 88, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente. Linhares é conhecida como Terra das Lagoas, possuindo 69, dentre elas a Lagoa Juparanã, a maior da América Latina. Porém, quando o assunto é salubridade, o cenário não é nada bom. Muitas delas estão bastante poluídas, com resíduos oriundos de ligações de esgoto clandestinas ou do descarte de materiais por parte da população. E essa situação motivou o José Ângelo a criar o evento Espelho d'Água, uma ação de conscientização ambiental. Sou simplesmente o portador desse evento, mas a loja Vigilância e Progresso 88 é quem está organizando. E eu acredito que a gente vai colher alguns frutos de conscientização das pessoas, principalmente dos mais jovens, que são o futuro desse país. Com certeza. É só um movimento. A gente vai retirar bastante resíduo daqui. Vai tentar quantificar isso daí para ter um impacto real, mas o importante é daqui para frente. O importante é ver que isso está errado, que não pode acontecer novamente. Muitos voluntários compareceram. Além da maçonaria, integrantes dos clubes Rotary e Lions, corpo de bombeiros e servidores públicos também ajudaram. O Dalsenir foi o primeiro a colocar a mão na massa. A educação vem de berço. Em casa, os pais já têm que começar a instruir os filhos, educar os filhos para não jogarem lixo no chão, para economizar em água, para toda essa consciência ecológica. Isso aqui é uma gota no oceano, literalmente. Mas se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter água no futuro. Infelizmente, uma lagoa bonita dessa, poluída, né? O lema é não precisa limpar, apenas não suja, entendeu? Não sujando já é o suficiente. Preservar o ambiente. Esse é o nosso futuro, né? Pensar no nosso futuro, na verdade, né? E com pouco tempo de ação, os voluntários já tiraram muita coisa de dentro da lagoa. Materiais inusitados. Como você pode ver, uma televisão, lixeira e até mesmo uma bicicleta. Logo mais cedo, eles tiraram até um sofá de dentro da lagoa. Foram retirados também espelhos, calçados, garrafas pets. E em meio a tanta poluição, vimos um sinal de esperança, um encontro de gerações, mostrando que o exemplo vale mais que mil palavras. Eu fiz questão que viesse para, primeiro, que a gente mora aqui em Linhares há muitos anos. Isso aqui é a coisa mais linda, mas tem esse problema da poluição. E a gente quer mostrar, através desse evento, que é possível a gente fazer com que isso volte a ser o que era no passado. Não tinha essa poluição que eu vivi aqui. Então, isso é muito bom. É um pontapé inicial, eu acredito, dos órgãos competentes, né? Que é um pontapé inicial para que isso repita e vai mantendo essa limpeza no longo dos anos aí. E no final da ação, esse foi o resultado. Um barco e um contêiner, cheio de resíduos. E o clamor para que a população se conscientize para um futuro melhor. Bacana iniciativa. Tem todo um simbolismo, né? As lagoas de Linhares, as lagoas urbanas belíssimas, mas que, infelizmente, padecem dessa poluição. E a população, claro, pode contribuir não jogando esse tipo de objeto nas águas da lagoa, né?